oi galera seja bem-vindo ao nosso canal o Jimmy Seu trazendo mais um vídeo para você galera aqui temos o A10S bloqueado na conta Google galera um A10S se encontra bloqueado na conta Google galera então para mostrar a você que ele está bloqueado na conta Google galera antes de prosseguir no vídeo inscreva-se no nosso canal ative o sininho de notificação de um like compartilhe nossos vídeos e coloque nos comentários e este vídeo ajudou você galera aqui ele está pedindo uma senha padrão e está pedindo aqui ou usar a conta Google vamos a voltar a tela de inicial galera vamos a fazer o método pelo computador quando o programa soundfirm vou deixar na descrição do vídeo vou deixar também no link para você conseguir baixar e instalar em seu computador e vai vir com um arquivo compactado e você tem que descompactar ele então vamos usar o cabo cv para dar-lhe seguimento já o vídeo galera então inscreva-se no nosso canal galera não esqueça tem que vir galera vamos a conectar o cabo o cv no aparelho tem que lembrando galera tem que ter já conectado na rede wi-fi e o drive da samsung tem que estar baixado na computadora então galera ele está baixando aqui o drive está reconhecendo o aparelho pode ver aqui ele já reconheceu o aparelho galera vamos aqui na opção de android indy synchid franchi gal придive aqui galera estou aí você clica nele aí você vai na opção aqui auto tem o método 1 e o método 2 você pode clicar por que a 2 e coloquei no método 1 clicamos nele e vai colocar aqui visualizar galera e lembrando galera precisa de uma conta samsung para fazer este método então aqui já entramos no programa android indie indie set indie aqui galera vamos instalar ele vai pedir a conta samsung que você vai digitar sua conta samsung que aqui galera que você tem acesso eu vou digitar a minha .com aí você digita sua senha .com aí você vai digitar sua senha mas se digitar a senha com certo aí galera .com aí digita clica em entrar .com aí digita clica em entrar e agora se galera você clica em entrar e aí ele vai pedir assim se ele pedir uma verificação do reta para você concorda aí é o cenário aqui você daqui concordo e pronto ele vai pedir aqui uma verificação vai chegar um mensagem seu telefone que você tem cadastrado e na conta Samsung você vai digitar o código que vai chegar já em seu telefone galera ainda não chegou no meu ele chegou aqui 22 18 44 damos um ok pronto galera ele vai agora vamos aqui instalar ele já iniciou iniciou a instalação galera entre aguardamos a instalação dele deixar ele galera ele já tá para abrir aí galera inscreva-se no canal clique no seu botãozinho vermelho galera e vamos aqui abrir e vamos a procurar mais fácil assim vamos a procurar galera vamos aqui rola 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 acho que na lupinha é melhor aqui está galera tá vendo que está aparecendo aqui galera vamos aqui na opção aqui configuración chocsi logs generic briques aqui ou primeira opção aqui galera aí lembrando que ele está pedindo um padrão na line então vamos a fazer um pin vamos colocar um pin aqui vamos colocar um dois três quatro continuar um dois três quatro continuar pronto galera vai aparecer um anúncio deixa o anúncio ele acabar e depois que o anúncio acabar e você clica e vamos a botar a tela de início galera aqui apareceu a petits aqui apareceu어요 para nós clicamos na cestinha e voltamos a tela de início novamente já temos a volta a vamos exporting дальinizio e voltamos a bola aqui na cestinha marcamos todas as opções aqui o próximo damos próximo e mostrar aqui galera está pedindo o PIN, o PIN que colocamos 1, 2, 3, 4 damos próximo aqui tem que aparecer a opção pular se aparecer a opção pular foi removida a conta GU galera a 10 conta removida com sucesso, vamos pular pular mesmo assim é um método galera um dos métodos que você consegue fazer para remover a conta Google e vamos deixar os toques finais galera removendo a conta Google pelo computador o método que queria mostrar a você também que pode conseguir fazer pelo computador é um pouquinho mais rápido mas também tem métodos que não precisa fazer pelo computador mas nesta opção nesta ocasião eu quis fazer assim vamos aqui próximo vamos aqui pular finalizar e deixando galera aí coloque no comentário galera se gostou desse vídeo que apareceu esse vídeo se ajudou você também dê um like compartilhe e não esqueça galera inscreva-se no nosso canal aí e ative a sinodificação para receber mais notificações de mais vídeos galera a 10 removida com sucesso a conta Google vamos formatar ele galera para remover o aplicativo vou aqui mostrar para você o A10s estava olhando aí galera o pacto de segurança o pacto de segurança dele Android 10 o pacto de segurança o pacto de segurança o pacto de segurança primeiro de dezembro 2020 aqui galera o pacto de segurança dele aí vamos a restaurar o telefone e deixar já cerrado e entregar para o cliente remover minha conta samsuki galera 1 2 3 4 próximo apagar tudo então galera esse é o vídeo aqui está pedindo a senha da conta samsuki vamos colocar a senha então colocamos a senha da conta samsuki e ah coloquei errado a senha aí damos ok e ele vai iniciar a formatação aí galera desligando o dispositivo aí galera obrigado por assistir mais um vídeo galera na descrição do vídeo vou deixar o link para você baixar o programa samfir e consiga fazer o método de desbloqueio do A10s obrigado novamente até um próximo vídeo valeu tchau